O que é a Unicinos? O que é a Unicinos? Então eu queria fazer um chamado, se o pessoal da coordenação, do encontro, achar que deve, mas acho que essa é uma questão que está colocada hoje nas instituições, está colocada para a URSS, e que talvez ficasse, talvez não, ficaria bastante bacana se a gente pudesse, se, aí passou demais, é onde tem as universidades. Mais um pouquinho, aí, né? Do polo que está sendo construído aqui. E a pergunta é, o teu conhecimento é para quem? E por que essas universidades têm que participar de um projeto como esse, que está sendo questionado fortemente no governo do Estado? Então fica a sugestão, quem sabe a gente possa se pronunciar, em especial aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Federal de Santa Maria já voltou para trás, já considerou a manifestação de seus estudantes, funcionários e professores. Obrigada, desculpe. Mas são essas coisas que a gente faz, né? Da militância, e que aí, me pediram, você vai falar, você fala. Porque lá só tem gente boa, só tem gente da luta, então você diga. Quem depois quiser conhecer... E espero que a gente tivesse uma pequena nota, uma pequena manifestação, a gente pode conversar depois. Tá bom. Então, tá, agora eu vou falar... Eu já estava falando sobre libertação e suas manifestações sociais. Mas agora eu vou dizer, realmente, o que eu preparei para compartilhar com vocês. Eu sou da Comissão Pastoral da Terra, então, meu campo de atuação são com os movimentos sociais do campo já há 17 anos. Eu sou teóloga, sou pastora da Igreja Metodista, metida na luta da Terra já há 16 anos. Agora eu estou na formação política de agentes da Pastoral da Terra, do CIMI e da Pastoral de Pescadores e Pescadoras. E a gente faz um processo de formação onde a filosofia e a filosofia da libertação é um componente importante. Então, eu vou refletir um pouquinho sobre como a filosofia da libertação e como é que a gente interage isso na formação dos companheiros e companheiras da luta pela Terra e na Terra. Para nós, a CPT, a gente diz que terra é mais que terra. Terra é, simultaneamente, planeta, a terra é de onde eu venho, a minha terra é de onde eu venho, e terra é cultura, agricultura, saberes, calendário, tempo de reza e festa, arte, permanência, cultura, paisagem, prazer e luta. Muita luta, antiga e nova. Mas, pra nós, terra é mais que terra, como mercadoria, como coisa. E a filosofia que a gente quer pensar e a formação que a gente faz é uma formação que toma a terra como mais que terra. A CPT é aprendiz, a gente caminha com muitos outros movimentos que vocês conhecem, pequenos agricultores, movimentos sem terra, mulheres camponesas e por aí vai. E a nossa abordagem, então, é a seguinte, viver é relação, e alguém já disse isso aqui hoje de manhã. O meu corpo em relação com o corpo do mundo e o corpo social. Diversas e simultâneas relações de estar vivo. O corpo é essa rede de poros, essas aberturas famintas e úmidas, que precisa dos pedaços do mundo na forma de ar, comida, água, pra se refazer. É nessa relação do corpo pessoal com o corpo social e o corpo do mundo que a gente, nas formas de trabalho, nos modos de produção, reprodução, distribuição e consumo, nas formas culturais e estéticas, nos modos de desejo e nas variadíssimas possibilidades de prazer, odor e perigo. O corpo pessoal, no corpo social, no corpo do mundo. Isso pra nós é território, isso pra nós é terra. As relações pacificadas no discurso científico são regulares até não serem mais. Repetem, repetem, entram, penetram, espelhem, engotejam. A ciência descreve como se pudesse reduzir os sustos. Tudo gira igual até ser diferente. Roça, toca, atrida. Por exemplo, as sementes em sua lida se modificam, se alteram. Biodiversidade, plurinvenção genética. E onde que está a plurinvenção genética? O mundo está vivo e pulsa, deseja entre liberdade e necessidade. São esse conjunto de perguntas e respostas, esses diálogos ordinários entre chuva, sol, terra, trabalho e semente, a comida no prato, os arranjos, de juntos e separados, da vida em sociedade, família, famílias, coletivos, bandos de ser feliz ou de tentar ser feliz. Isso, para nós, é território. Filosofia antiga. Quando a escrava Trácia, rio de Tales de Mileto, lembra? Quando a escrava Trácia, rio de Tales de Mileto, que observava atentamente o céu e as estrelas, e descuidado caiu no poço de água, ela riu de quê? Seria um riso de depreciação da investigação cósmica do filósofo? Não. Ela riu por riso das trabalhadoras vinculadas ao mundo da necessidade e todas as relações com todo o mundo habitado. Ele, o filósofo, queria saber o que se passava no céu, mas ele não queria ver o que estava adiante dos seus próprios pés. Nós aproveitamos o riso da escrava, trabalhadora Trácia, como lugar possível para ancorar a nossa reflexão de formação com agentes, com gentes da luta pela terra, os nossos pés latino-americanos e todo o mundo habitado. Na imagem da escrava Trácia, o mundo é o mundo da necessidade da água em relação com o mundo do filósofo. Céu sobre a cabeça, condensação de estrelas. São acontecimentos simultâneos entre tecidos de uma mesma vida. O que cria ruído não é a risada da escrava, mas as tantas formas de hierarquia que se levantam entre ela e ele. Ela, a escrava, trabalhadora. Ele, o filósofo, liberado da necessidade e da busca da água. A hierarquia entre o trato da vida doméstica e o trato da vida do cosmos. Essa hierarquia, sim, é a dimensão que estrutura o oicus, casa e mundo, sexismo, racismo, desigualdade social. Coisas humanas, de viver em sociedade. Coisas mundanas, de viver a vida no mundo. Tudo, tudo amontoado. Nas palavras de Rony Gebara, que foi homenageado, recebeu o título de honoris causa no Congresso Internacional da Escola Superior de Teologia. Nas palavras de Rony Gebara, os problemas sociais imediatos, aqueles que os nossos olhos podem ver e nossos corpos sentir, são esquecidos ou tornados coisa banal. Para muitos, isso não é ecologia. A ecologia social não tem mais espaço público significativo. Aliás, não se percebe em justiça social como um problema ecológico, ou seja, como um problema que tem a ver com a oica, a nossa casa comum, origem da palavra ecologia, economia, ecumenismo. Três formas de estar no mundo. Então, na vida com os movimentos sociais por terra e território na América Latina, todas essas questões se atravessam. As questões do céu sobre as nossas cabeças e a questão do chão ou falta de chão embaixo dos pés do povo. De modo especial, as complexas questões que se organizam em torno da pauta da reforma agrária precisam ser consideradas. Esse lugar do povo da terra se parece ao riso da escrava mulher trácia. Não despreza o debate acadêmico científico, mas afirma o chão de vida do povo pobre, como na natureza, como o lugar da reflexão mística, que cria os critérios de aproximação, ou não, dos modos ecológicos, econômicos, ecumênicos. Esse lugar da luta do povo sem terra, do povo ribeirinho, do povo fundo de pasto, do povo pescador, do povo trabalhador rural, boiafria, do povo indígena, do povo quilombola, que tem a sua própria conversa sobre isso. Esse é o lugar do estranhamento da escrava trácia, que ajuda a gente a repensar o projeto filosófico que participa da formação dos agentes a partir de um outro lugar. Para os povos da terra e territórios, a questão da reforma agrária, a questão da propriedade da terra é uma questão filosófica, é uma questão sociológica, é uma questão política importante. E que precisa deslocar a própria forma tradicional com que a reforma agrária participa das agendas da discussão e nunca jamais das discussões sobre produção de conhecimento. A questão da propriedade da terra como grande impeditivo para essa relação orgânica das formas de organização da vida social com o próprio planeta, com o próprio território e o corpo social e pessoal. A alteração mais importante imposta pelo sistema mundo moderno foi o estabelecimento de uma base legal sistemática para o chamado direito de propriedade da terra. Por outras palavras, criaram-se regras que determinavam que uma pessoa e entidade empresarial podia possuir terra diretamente. A posse da terra, ou seja, os direitos de propriedade privada significavam que se podia utilizar a terra como coisa, da forma que se quisesse. E que só se estava obrigada às limitações específicas impostas pelas leis do Estado soberano, dentro do qual essa unidade de terra se situava. Qualquer formatação, qualquer formulação... Na nossa opinião, a gente falou qualquer assim. Qualquer formatação, qualquer formulação de um pensamento crítico latino-americano, na África, na Ásia, precisa se colocar a questão da propriedade da terra e dessas relações entre corpo pessoal, social e corpo do mundo. Como questão que estrangula, que explica e que cria obstáculos intransponíveis para uma produção de um conhecimento que realmente surja a partir do chão que a gente pisa. Tanto nos territórios dos povos indígenas, quanto na questão de gombola, quanto do campesinato latino-americano. Essa não é uma questão segunda, essa não é uma questão aplicada. Essa é uma questão não só da filosofia purista. Essa é uma questão do próprio fazer filosofia. A partir de onde a gente pensa? A gente pensa em relação ao corpo do mundo. A gente pensa na relação como trabalho, como prazer, como paisagem, como estética, como reza, como espiritualidade. Na nossa opinião, a questão da terra é uma questão filosófica fundamental. Vida de todos os seres viventes, ou destruição da vida, que sustenta o Estado e sua subserviência aos modelos depredadores da terra, dos viventes, dos seres, o capitalismo. Então, tomando essa perspectiva como lugar de avaliação do nosso tempo, precisamos conhecer as formas do dizer, do viver e do lutar do povo latino-americano por terra e território. Problemas de léxico e contornos filosóficos precisam ser subordinados, feios, subordinados, reencantados, talvez melhor, pelos processos organizativos dessas comunidades. Lembrando e insistindo que são estas, em especial a persistência das mulheres tamponesas, indígenas e de comunidades tradicionais, que mantêm ainda de pé territórios vivos e viventes. Comissários pelo capitalismo do agronegócio, das mineradoras, madeireiras, biopirataria das indústrias, de corpos médico e farmacêutica. Por isso, na declaração de Surim, do encontro global da Via Pantesina sobre agroecologia e sementes camponesas, em 2012, a Via Pantesina afirma que a questão da agroecologia não é questão da economia solidária, não é uma questão secundária. Pensar a agroecologia como uma maneira de se relacionar e pensar o conhecimento de uma outra maneira a partir de um outro lugar, e que passa fundamentalmente pelo enfrentamento das formas de propriedade privada e pela mercantilização da natureza e a subordinação e subjugação dos povos da terra, seus territórios e seus saberes. Então, a agroecologia é muito mais do que só uma questão secundária da discussão econômica. Talvez seja uma discussão filosófica importante, mas aí a gente vai precisar escutar o riso da escrava trácia. No final do documento da Via Pantesina, eles dizem Pela economia, pela saúde e pela natureza. Tudo terra, tudo território, tudo de botar na boca, tudo saúde, tudo poro, o poro do meu corpo, no poro do corpo do mundo, e as trocas possíveis, trocas sociais que são possíveis de se fazer, tudo de colocar na boca. Tudo que é até pelos buracos maravilhosos com os quais a gente pensa. A gente pensa com os buracos. A gente não pensa com alguma coisa lá de dentro. A gente pensa com buraco, boca, nariz. Como é que o professor falou hoje? A antropofagia, não aquilo que a gente coloca fora? Pois é, também são buracos fundamentais de organização do conhecimento. Mas não só como metáfora, mas como materialidade de como se pensa. A gente pensa pelos buracos. Cabuhanã, Caluzulcã, Calicasanã, deve ser assim que fala, mas está bom. Para terminar, o riso da mulher escrava trácia, insiste em ser lugar de discernimento e crítica das formas consagradas e legitimadas de saber, de política e espiritualidade. Não se trata mais da abstrata sociedade civil, trata-se de uma perspectiva de classe social, de gênero e de etnias que se afirmam e se impoderam, recusando ao mesmo tempo a minoridade e a subordinação da terra, seus seres, mulheres, pobres, etnias. Os povos da terra e dos territórios riem sua gargalhada pelos corredores e calçadas dos fóruns de debate sobre filosofia, economia, crise ambiental, climática, alimentar, todas as crises. Riem. Camuhanã, Caluzulcã, Calicasan. A gargalhada que quer ser ouvidas. No texto de Platão, no Teto, a escrava trácia vai ser trucidada. Ela ri o seu riso, tem seus dois segundos de protagonismo e depois a reflexão teológica passa por cima da mulher, mais ou menos assim. O texto vai dizer, a mesma coisa se pode dizer a todos que passam a vida a filosofar. É certo que esses não conhecem parentes nem vizinhos. Já pensou? Pensar sem conhecer parentes nem vizinhos. Existe isso? Não, né? Sem conhecer parentes nem vizinhos. Nem sabe o que os seus parentes e vizinhos fazem. Sabem apenas que são homens, homem mesmo, mas homens ou criaturas de outra espécie. E põe toda a sua atenção a estudar e a descobrir o que é o homem. O que convém à sua natureza fazer ou suportar? O que distingue o homem de outros seres? Compreende-se, Teodoro, o que quero dizer no diálogo. O riso da mulher não vai se sustentar por muito tempo nos argumentos do filósofo, que por fim conclui que o conhecimento não responde ao riso. Não das escravas tráceas ou dos ignorantes, porque esses não se apercebem de nada. O elogio do conhecimento que não conhece nem parentes nem vizinhos, nem muito menos criaturas de outras espécies e que se dedica a estudar o homem, distinto de outros seres, aponta numa mesma reflexão a separação, a subordinação do homem filosófico sobre todos os outros seres e também sobre as mulheres escravas. Nem terra, nem território. Diz o texto clássico. O filósofo, educado no seio da liberdade, da ociosidade, não deve ser censurado por parecer ingênuo e inútil em presença de trabalho e serviço, porque não sabe, por exemplo, arrumar uma mala de viagem. O filósofo não sabe temperar comida ou dizer lisonjos. O outro, o escravo, é capaz de fazer tudo isso com habilidade e rapidez, mas o escravo não sabe e aqui ele abandona o feminino e vai para o masculino. Não sabe usar um manto como um homem livre. Compreender a harmonia do discurso, nem cantar a vida dos deuses e dos homens felizes. Pão rápido sobre a escrava traça. Então nós insistimos na formação política, de mística, na formação econômica que fazemos junto com os movimentos sociais, de fazer uma filosofia que é feminista, que é uma filosofia que vem da terra, que escuta o povo da terra e trabalha a partir de seus materiais. No riso da mulher trácia, recuperamos um lugar de suspeita e crítica de um pensamento ocidental que se pensa universal e autossuficiente. Na ruptura com o corpo das necessidades, do corpo social, o corpo do mundo e seus outros seres. A filosofia será de libertação se submergir das trabalhadoras na busca por água seus motivos últimos e penúltimos. Arrumar uma mala, temperar a comida, conquistar o manto das gentes libertadas, compreender a harmonia de todo o mundo habitado e cantar a felicidade. Acabou, filósofo. Tem filosofia no riso da escala da classe. Obrigada. Gravando aqui é o Gil Vander. Aplausos. 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 E aí